Aconteceu algo Henrique? Andas tão estranho? Não aconteceu nada, se tivesse acontecido você saberia, se da noite farei uma viagem, só voltarei pela manhã, mande preparar o meu cavalo. Novamente Henrique, irá viajar? Você acabou de chegar? Sim, eu sou o rei, tenho coisas a resolver. Coisa? Boa. Boa noite. 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 Diga o meu gestal. É sobre o meu casamento. Quero deixar a Catarina para me unir a Ana Bolena. Como você ouve me dizer isso? As doutrinas da Igreja de Católica jamais permitiram que você fizesse isso. Mas não a amo mais, só que não entende isso. Porém, meu caro Henrique, uma vez casar com a Igreja de Católica, jamais se pode se separar. Eu sempre segui as leis do Senhor, mas dessa vez não a seguirei. Vou casar com a Ana Bolena a qualquer custo. Se você fizer isso e expulsar você é da Igreja de Católica. Está tendo coroada, está digno de saber. O que te traz aqui, comandante? Rainha Elisabê. Mande preparar a troca. Iremos enfrentá-la. Você está perdido? Não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL